O assassino do Nekomaru, não foi ninguém mais, ninguém menos, do que o Gundam! Você é o único! Gundam, há algo que eu quero te perguntar. Quando o alarme rangue no Lounge de Estrela de Estrela, você também passou por lá, certo? Cê... O que está acontecendo com isso? Se a brilha de catástrofe rangera durante a noite, é a providência do universo para parar isso. Por que você pode ouvir isso? O que? Eu quero dizer, você também estava em uma sala de deluxo, certo? Nagito estava em uma sala de deluxo, na mesma casa, no mesmo chão, e ele não podia nem ouvir isso. Então, por que você conseguiu ouvir esse alarme? Agora que você mencionou... Gundam? Há apenas uma possibilidade... Você não estava na sala daquela época. Por isso, mesmo que você estivesse em uma sala de deluxo, você ainda foi para o Lounge, estou certo? Gundam... Hum... Você tem algum tipo de explicação, certo? Gundam provavelmente não poderia voltar à sua sala por causa do Fuyuhiko. Hã? Eu? É verdade! Então... Até o momento que o alarme começou a ligar, certo? Meu Deus, cara! Ele podia voltar escondido! De fininho, sabe? De fininho, sabe? Não. Não. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Isso. É verdade. 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 Você tinha que estar bem depois de acabar com você. É verdade. Tento que nadar. Está bem. Então é verdade. Agora começa comenta. No momento, eu deixei minha sala para ir ao caixa. De coincidência eu ouvi a alarme. É verdade. É verdade. É tudo que era. O mundo sempre é tão simples. Você acabou de mudar sua... Você está dizendo que foi apenas uma coincidência? Não é aquele tempo um pouco mais perfeito? Ahn... De novo. É de novo, eu não duvidaria, mas... Não, foi ele. Eu estou sendo suspeitado por todos vocês. Parece que foi realmente um tempo horrível na parte da minha parte. Eu não du... Eu entendi. Você ainda está perdendo. Ai meu Deus. Bem, você não tem que admitir. Nós vamos decidir quem é o atleta com o voto maior. Eu já voto em qualquer forma. Então... Por que não vamos lá e começar a votar? É óbvio que o Gundam é o atleta. Não, nunca é assim tão... Espera um minuto. Você sabe, Hajime? Essa atleta de classe... Essa atleta... É apenas o atleta, você sabe? Ei! O que você quer dizer que a atleta de classe é apenas o atleta? É, como assim? Talvez eu deveria dizer... É apenas uma farça. Hã? É apenas uma farça aborçada. Tão aborçada, tão estressada. Eu estou tão dolorido que eu poderia desenvolver ulcer de sangue. Seria? Vamos apenas rapidamente terminar isso antes de eu colapsar da saúde pobreza. O que é que eu estou falando? Nagito, algo definitivamente aconteceu com você. Ele está... Não é? Muito estranho. Mas muito estranho. Em algum momento durante a investigação, seu comportamento se tornou mais estranho. O que... O que realmente aconteceu? Você descobriu algo? Uh, talvez... Uh, talvez... Não! Foi você, eu não foi! Hehehehe Eu estava simplesmente em uma perda por palavras depois de ser malvado por sua apatia patética. De fato, eu vou desistir a base! A sua apatia foi maluada desde o começo! Desde o começo? Basado na sua apatia... Eu coloquei o Nekomaru no quarto do quarto da torre e fiz o quarto descender ao primeiro. Certo! Daí, depois de voltar à casa de Estraubre, eu estava presente quando o alarme na lojinha saiu, correto? Mesmo que ir para e para é tão ocupado como é, como eu seria capaz de viajar entre as duas casas? Entendi... O elevador de contato foi rompido. Como eu me lembro, o morto estava tampado com a panela de casa de Grapahouse, que deixou o elevador. Você passou da... da Final Dead Road! Claro! O elevador de contato deveria ter sido enfrentado ao lado da Grapahouse! Eu não acredito! Não! Shhh! Shhh! Cala a boca! Ninguém liga! Nós estamos no Final Dead Road com prova! Por essas razões! É um fato indisputável que o morto destruiu o elevador em Grapahouse! Não! 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 Não nega pra isso! Não tem nada a ver! Se o elevador fosse rompido no Grapahouse, você não estaria capaz de voltar ao Strawberry House! É claro que poderia! Cala a boca só! Meu Deus do céu, que ótimo! Eu já sei a maldita resposta! Isso significa que sua assunção está claramente errada! Você está sério? E aqui eu pensei que já foi decidido! Meu Deus do céu, me deixa dar um tiro da verdade nele! Ele está claramente mentindo de novo! Isso está errado! Sim! Quando algo está obviamente errado, é aí que nasce uma contradição! Não existe uma contradição que não possa ser superada! É agora! Finalmente! Muito obrigado, jogo! Estava esperando muito para esse momento! Ahn... Botou de boa noite, testemunho que fui rico e longe da parede... Eu não sei! Calma! Não! Espera! Ele não era! Essa era... Essa era... Era o que eu tinha que contradizer! Espera! Aquilo era o que eu tinha que contradizer! Eu já perdi? Não! Não tem nenhuma bala! O que? O que? Ou se fosse um caminho secreto? Não! Espera! Tinha! Droga! Eu tenho que pegar aquilo? Eu já sei o que é! Eu já sei o que eu tenho que fazer! Eu tenho que pegar essa afirmação na Khanh e dar um tiro! Na contradição do Gundam! O que? É ele! Não tem mais como! Ele tá mentindo demais! Não! Deve ter sido outra forma de mudar entre as duas casas sem o elevador! Uma metódia secreta! Sim! Você sabe que existe! E por que não perguntarmos a pessoa que realmente usou essa metódia? Ai meu Deus! A gente vai ter que falar com o Nacto, né? Ai, eu odeio ter que depender ele mais Nacto! Vamos lá! Cadê você? Anda! Solucione o seu mistério! Por favor! Eu tenho que fugir isso por você, mas é! Nagito, você deve saber! Então... Huh? O que você está falando? Não se joga louco! Você apareceu tão de repente naquela vez, porque você usou essa metódia, certo? Exatamente! Foi naquela hora que ele teleportou, mas ele não teleportou! Vocês entenderam! Esse secret passagem conectando o primeiro chão do Strawberry House com o terceiro chão do Grape House. Não é isso certo? Não é isso certo? Não é o Nacto! Jeeves! Uma vez mais uma vez, eu deixei o Corpo de Reservo aparecer. Mas você está certo! Tem uma porta no chão do Octagon, que está no primeiro chão do Strawberry House. Depois que eu abri a porta e fui abaixo... Surpreta, surpreta! Eu terminou no Archive Monokuma, que está no terceiro chão do Grape House. E foi exatamente... O que? Ai Meu Deus! Aí fomos nós! E foi exatamente o que o- Mas então você não conseguiria ter cometido esse assassinato, a gente já teve prova de que você, você esteve lá dentro Exatamente Não mesmo, eu não me lembro como já assisti o jogo de novo Eu já não gosto muito de você normalmente Ganda, eu até gosto de se dublar e tal, mas qual é, é você com esse papo todo de Deus da morte e tal É isso, essa é a espada que eu tenho que usar Ok, eu só tenho que acertar as coisas Ah, um minuto Ah, um minuto Como é que eu acertar as coisas? Ah, um minuto 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 Ok, vamos lá Agora é só esperar os três aparecerem Ah, um minuto Ai, um minuto Eu acho que ela não sabia Ok, agora eu sei Hã, hã Tá empatado E agora Ok Vai pra lá, Gana Sai daqui, porque agora eu já peguei o jeito disso de novo Isso! O que? Ai meu Deus, não pera! Como é que eu... Ah droga, não tinha que clicar! Ai não, demorou muito. É, ok. Eu já sei como é que faz isso de novo. Eu não sei me preocupar mais. Ele, claramente, tinha a prova de que isso aconteceu, de que ele estava na sala secreta, na sala da morte porque ele tinha uma arma do crime. Apenas uma arma. Apenas um item seria necessário para matar o Necumaru daquele jeito. E só quem tem esse item conseguiria ter acesso ao octágono para matar ele. Não, não é isso. que ele está tentando me tacando para a parede. Droga! Como que eu vou fazer isso? A chave que habita na luz que vai romper a escuridão. Será que era aquilo mesmo? Espera! Só pode ser aquilo, mas... Calma! Qual vai ser a espada? Será que é a própria corda de arame? Não! Eu vou arriscar a corda de arame. Só pode ser ela. Era a única arma que o assassino usou. E ele só poderia ter conseguido ela. Na sala da morte! No octágono! É a única explicação! Não tem que ser isso! Por favor, diz que é! Isso! Não tem mais voz! Mas é isso! Tava óbvio demais! Há várias armas e ferramentas lá. Eu tenho certeza que eu vi coisas como ferramentas, ferramentas e caixas também. Desde que esses itens foram usados no crime, não há dúvida que o assassino foi para o octágono. Se isso é o caso, eles obviamente sabem sobre a passagem segredo também, certo? Certeza! Desembucha logo de uma vez! Chaves, esse é o fim. Normalmente, nós acabamos ouvindo a nos leitura de Hajime com um muito longo do caso. Mas não há razão gastar mais tempo nesse ato. Então, vou acabar com isso agora. Vamos ver. Ei! O que você... Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! Ué! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! É... Eu não acredito! Eu não acredito! Não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! Ele acabou de... Eu não acredito! Ele acabou de... Eu não acredito! 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 Meu Deus! Gandalf! E o que você pretende fazer? Eu... Eu não acredito! Como assim? Talvez eu seja um humano destinado para o inferno. Mas... Eu não acredito! Eu não acredito! E o que você pretende fazer? Eu... Eu... Eu não acredito! Eu não acredito! O que você deseja fazer? É óbvio! Eu vou destruir suas pensamentos ilusivas! Você está dizendo que ainda tem mais? Você ainda tem espaço para discutir? Isso é impossível! Seus palavras... Você disse que eu preso o botão de Nekomaru. Aham! Mas... Esse botão estava na frente do Nekomaru. Para prescê-lo, eu teria que ir atrás dele. Não é fácil conseguir pegar o botão de Nekomaru. Talvez! É ainda mais difícil... Se é uma situação de uma por uma... Com certeza! Como eu pensei! Realmente frail! Com licença... Com licença! Com licença! É só uma delineação! Se você quiser me apoiar como o assassinato, Com licença de suas limites humanas! Calma! Não! Isso é errado, Gana! Você é o que é errado! Isso é? Ele é! Humph! Such a wonderful line. However, I cannot say that I'm satisfied. Gana? Eu acho que você realmente não quer admitir isso. Então, assim como você pediu, eu vou fornecer um argumento que não deixará a escolha, a não ser admitir tudo! Eu interesse fazer isso, principalmente com um personagem como você, mas eu não tenho escolha. Eu não acredito que... Eu juro pra vocês, eu gostava muito desse personagem. Não, tipo, gostava dele, mas ele era um ótimo personagem, eu consegui enxergar isso nele. Eu adorava o dublagem, ele era uma das minhas melhores dublagens, eu tenho que admitir isso? Eu não acredito que eu vou realmente... Ele é realmente o assassino do Nekomaru. Depois de todo esse tempo que ele ficou com a gente, o que parecia ser impossível que ele seria um assassino, porque ele era meio que o... Daqui do jogo, ele... Eu não acredito. Gana? Você... Covardemente matou um dos nossos amigos, que tinha acabado de ressuscitar. Eu não vou deixar você! Os 4 devas sombrios da destruição! Esse é o final! Foi isso! Foi assim que ele apertou o botão! O poder dos hamsters! Bo? Acabou! Você é sério dizendo que ele usou os hamsters para pressar o botão na frente do Nekomaru? Claro que isso seria impossível para um hamster normal, mas seria impossível para Gundos. Na verdade, nós vimos isso com nossos próprios olhos, certo? Agora que você mencionou, depois que o Ibuki foi morto no local de música, Acabou! Ei! Com seus amigos e seus céus muito inteligentes, deve ter sido possível de secretamente pegar um deles atrás do Nekomaru e pressar o botão na frente dele. Como é isso, Gundam? A casa caiu! Não! O quê? Cê tá brincando! Não só eu mesmo, mas você realmente trouxe o quão excelente as minhas subordinadas. Eu não tenho recurso além de admitá-lo. Admitá-lo? Você disse que admitá-lo? Ai, meu Deus! Ei! Hã? É, tá legal, Gundam. Ai! eu não tenho que fazer isso. Ai, eu não tenho que fazer isso. Cara, mas... É hora de fechar os argumentos, não é? Aaaaaaah! Não! Realmente era ele. Eu queria um plot twist. Tudo bem. Hã! Tá legal. É o seguinte. Quem ajustou o relógio... O... O alarme no relógio na sala de estar. Eu acho que eu não tenho isso ainda. Quem está na sala de desde o amanhã cedo... Eu também não tenho isso ainda. Era o Fuyo Rico, mas... De que horas eu fui rico, viu, Nekomaru? Hã... De que horas eu fui rico, viu, Nekomaru? Isso tá errado. Hã... A fraqueza do Nekomaru é... Um arame enrolado em torno dos pés do Nekomaru... Hã... Eu não consigo entender nada. Eu tô vendo... Pelo menos duas imagens repetidas aí. Até agora. O que o assassino destruiu depois de sair da torre? Foi... O elevador, mas... Aliás, o botão, mas... Tem ali a thrift bullet. Ok. Aliás, a imagem, mas... Qual era a arma falsa de estar na torre? Não tem ainda o martelo. Então... Esquipas também. Quem se reuniu na sala de estar? Também não tem. Por que o Nekomaru caiu? Eu acho que... Seja a maçaneta. Por que a maçaneta caiu? Ok. E... Quem viu o barulho? Quem ouviu o barulho? Ok. Não tem nada disso aqui ainda. Mas... Quem se reuniu na sala não? Qual era a arma falsa lixada? Não. Que o assassino destruiu depois de sair da torre? Foi... Essa daqui? O botão? Exatamente. Ok. Isso é mais uma hora. Me enrolar no torno dos pés do Nekomaru. Nekomaru acorda e precisa dormir. São duas e... Quarenta da manhã. O alarme confirmado aparece cinco e meia. Será que é aquele... Do horário? Esse daqui? Que horas foi rico? Talvez seja. Vamos ver. Oh, shit. Não. Droga! Ahn... Nekomaru acorda. Quem se reuniu na sala de estar? Ele é mais cedo. Tá. É o relógio que eu tenho que usar. Quem se reuniu na sala de estar? O alarme? Não. Eu tenho que usar esse relógio em algum momento. Pera. O alarme rola. Mas Nekomaru não. Qual era a arma falsa na torre? Deixar na torre. Quem se reuniu na sala de estar? Ahn... What? Pera. Isso não faz o menor sentido. Qual eu? Ok. Eu sei que vocês com certeza já descobriram qual é a imagem que eu tenho que usar e tal. Mas... Eu sei que é um relógio, mas... Será que é isso? Que eu estou... Não. Não. Meu Deus do céu. Eu sinto muito, gente. Ah... Que horas eu fui rico, viu, Nekomaru? Não. Isso está errado. Quem se reuniu na sala de estar? Desde amanhã cedo. Eu fui rico, mas eu não tenho a coisa dele. Ahn... Ok. Eu preciso de um tempo para pensar. Pera. Talvez seja aqui. Ok. Foi. Nossa, graças a... Eu sinto muito. Ahn... Ok. Calma lá. Fraqueza de Nekomaru. Não. Não. Cadê? Qual era a arma falsa e lixada? Foi o martelo. Perfeito. O que mais? O Hamster precisou isso. Acho que não é agora. Quem se... Opa, pera. Não. O arame enrolaram todos os dois de Nekomaru. Não. A fraqueza de Nekomaru era o Hamster. Isso. Ok. E agora é só mais um. Eles foram sequentrar... Sabuão. O arame pelo Sabuão. É essa daqui. As outras duas são repetidas. Ahn... Quem estava na sala de estar? Eram eles. Eles estavam na sala de estar. Eu acho que... Não. Droga. Tá legal. Essa trial já foi longe demais. Tá muito longo isso. Então... Vamos acelerar o processo. O arame no espécie de Nekomaru só pode ter sido isso. O Fui Rico era quem estava na sala esperando. Esse é o horário que o Fui Rico viu o Nekomaru. E por fim... Ahn... Só pode ser isso daqui. A última pessoa que estava... Que testemunhou que ouviu o barulho. Foi o assassino de Hamsters. Aliás... O assassino... What? Oh... Foi o Rajmi. Foi o Rajmi, não foi? Ahn... É só um chute. Ah... Ok. Aqui está tudo o que aconteceu nesse caso. Isso foi muito acelerado. Vamos começar a falar sobre os muitos tricks que o killer preparou antes de fazer o crime. Primeiro, eles destruíram o elevador de contacto. Isso separou Nagito e os outros da sala de casa do nosso grupo em Grape House. Agora, eles luraram Nekomaru por ele por meio de volta de volta de volta de volta de volta de volta. por 2 horas. Além disso, para conseguir um alibi, o killer foi para o Strawberry House Lounge e sete o wall clock's alarm para 5.30 am. Depois de terminar o preparado, o killer foi para o Strawberry Tower com as necessidades de ferro. Eles obtém esses ferro de Octagon, que você pode entrar quando você acertou o final de dead room. Isso significa que o killer descobriu o secreto de o Fun House é mais rápido do que ninguém mais. O secreto é que o Strawberry House e o Grape House são realmente o mesmo bairro. No dia do incidental, o Nekomaru woke up e headed para o Grape Tower por uma razão específica. Onde o Fuyuhiko, que foi no alibi por coincidência, testou o Nekomaru. Segundo o testamento de Fuyuhiko, o Nekomaru foi na hora de 5.00 am. Mas, naquela época, o killer já se encontrou com a nossa percepção do tempo. Na verdade, o Fuyuhiko observou Nekomaru na hora de 7.00 am. Isso também é o mesmo tempo que o Monokuma Taichi começa. Nekomaru foi para o Grape Tower para participar do que. Nekomaru foi capaz de ir para o Grape Tower. Então, ele decidiu tentar ir para o Grape Tower. Nekomaru foi capaz de ir para o Grape Tower. Nekomaru foi capaz de ir para o Grape Tower. Com o poder de Hamster, eles puderam pressar o Boa Nekomaru na frente do Nekomaru. Nekomaru foi capaz de ir para o Grape Tower. Isso se força ele a entrar na Grape Tower, que estava criado para o Grape Tower, Noorno do Nekomaru se forçando para o Grape Tower. Então, eles tíam ele com uma corda de metal, tíam a ponta de corda em uma luta, e colocam a porta no doorknob. Depois de deixar o Tower de Estrela, o quebrou o botão de Estrela para Estrela. Eles fizeram isso para nos manter em Estrela de Estrela, e para nos descobrir o segredo da estrutura de construção que eles usaram para matar Nekomaru. E aí, eles usaram o segredo da passagem para viajar para a Grape House. Depois de chegar em Grape Hall, eles pressam o botão para abrir a porta para a Tower de Estrela. Quando isso aconteceu, o elevador-se à terra de Estrela de Estrela começou a descender, e Nekomaru's corpo ainda estava dentro, estando em meio do meio do meio do ar. O quebrou o botão de Estrela de Estrela para ver se o seu estabelecimento foi sucesso, e colocou a hammer no chão para parecer como a arma, e colocou uma corda em uma porta em uma porta no fundo de trás. Isso foi feito para nos fazer falsamente acreditar que não poderíamos entrar na Estrela de Estrela de Estrela. Com isso, o quebrou o botão de Estrela de Estrela e tentou voltar a sua sala usando o segredo de passagemão, para que pudessem ter alibi quando Nekomaru morreu de estrela. Mas algo desesperado aconteceu. Fuyuhiko, que viu Nekomaru antes, ainda estava no chão. As resultado, o chão não podia voltar à sua sala, e com as opções não disponíveis, o tempo entrou. O chão começou a começar a ligar no chão. O chão começou a ligar no chão, e, na verdade, no chão. O chão começou a ligar no chão. O chão começou a ligar no chão. O chão começou a ligar no chão, então ele não podia ajudar a ligar no chão. O chão começou a ligar no chão. O chão começou a ligar no chão. E com o chão. Tanto que o chão começou a ligar no chão. Com o chão começou a ligar em hardware de governo. Só não poderiam voltar à sua sala, porque foi em Mingu. Gente é que o Agu. Tanaka. I can't think of anyone else but you. Ah, isso é triste. Ah, cani. Sonia... Não, isso foi o que aconteceu. Então, é isso. Esse resultado não é tão emocionante. Agora então, por favor, coloque a corda em frente de você e coloque seu voto. Você será escolhido como os negros. Você vai fazer a escolha correta, ou a escolha correta correta? Por favor, coloque a corda. É verdade. Eu cortei a corda em cima do mais importante. Hum, seria terrível se eu mordesse a minha língua de novo, então... Eu vou falar mais devagar. Ao julgar pelos resultados... Vocês acertaram mais uma vez! Acertar quatro vezes seguidas sem erros é uma conquista esplêndida! Isso mesmo! Aquele que assassinou o robótico Nekomaru na incrível casa maluca... Quase que eu mando minha língua de novo... Foi o Giondan Tanaka! Boa! Ah, que bom! Consegui dizer tudo sem morder a língua! Agora então... Agora que decidimos quem é o assassino! Vamos fazer a execução e acabar logo com isso! Ah, espera aí! É verdade que a Cluster R acabou, mas... Não significa que o incidente esteja acabado! Ainda não podemos acabar com isso até ouvirmos o que o Giondan tem a dizer! É, ele tá certo! Diz! Não importa o que ele diga! Isso não vai mudar nada! Nagito! Bem... Eu não tenho direito de te impedir de fazer isso então! Faça o que quiser! Por que você quer falar com alguém que perdeu? O perdedor simplesmente sai! Seria desnecessário eu dizer alguma coisa! Escute bem! É o que eu gostaria de dizer! Mas por amor a honra eu vou corrigir uma coisa! Corrigir? Vocês falaram que eu deixei o Nakumaru impotente sem lutar com ele! Isso, no entanto, foi um grande erro! Hã? O Nakumaru realmente lutou! Isso... Não é engano algum! E por causa dessa luta ele perdeu e... Acabou morrendo! Perdeu e... Acabou morrendo! Se ele estava apenas tentando se agarrar a vida... Havia muitas outras maneiras dele fazer isso! No entanto... Ele não permitiu! Você... O que você quer dizer? Desembucha! Hehehehe... Tudo bem então... Eu vou revelar tudo! Vamos fazer história! Dentro da sala mortal... Eu descobri o segredo da casa maluca! E eu elaborei um plano de assassinato usando esse segredo! Ao manipular todos os relógios do edifício... Consegui atrair apenas o Nakumaru para a torre! E em seguida... Aconteceu o seguinte... Nekumaru e eu estávamos sozinhos na torre... Cara... A cara... Devo dizer que o Nekumaru correspondeu às minhas expectativas... Ele sentiu a minha intenção de matar e instantaneamente... Entendeu a situação... E naquele momento... Nós nos encarávamos... Nessa situação... Se ele quisesse fugir... Seria mais fácil para ele fazer isso... Ele poderia ter fugido... Ou até mesmo pedido ajuda... Mas não... Ele não virou as costas para mim... Em vez disso... Ele escolheu uma luta de vida ou morte... Uma luta de... Vida ou morte? Ele também estava falando sério... Ele deu tudo de si para tentar me matar... Eu acho que entendi... Se eu tivesse morrido em vez disso... O mistério em torno desse caso... Teria sido ainda mais complicado... Você nunca saberia porque eu... A vítima... Teria ido sozinho para a torre... Ninguém saberia que a vítima... Eu! Foi quem planejou tudo isso! Could it be? Como é que o Maru... Realmente fez isso? Sensing even my subtle killing intent... As expected of you, Nekomaru... This scorching, stinging tense atmosphere... I've been a team manager for so long... I've nearly forgotten this... This is great! What a comforting atmosphere! Hmm... That's a great line... And what is your reason? Do you intend to resolve this situation by killing me? Ha 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 ha! I am the warlock, Gundam Tanaka! I am the warlock, Gundam Tanaka! Heroes, lords of darkness, and even the gods themselves flee from me! I need not cling to any trivial reason! I'm simply going to kill you, because your very existence is an annoyance! Gah ha 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 ha! You'll drench your soul with evil until the bitter end, huh? Splendid! In response to your spirit... I shall kill you with all of my might! I won't go easy on you! Don't even think about holding back! Don't waste your breath on cowardly tactics! Give me everything you've got! Mekomoro Nidai! Your blood will drink the foundation of my empire! That is... Gundam... Why did you fight? We're all friends! Why... Why can't you stop this?! Even if both sides agree with this... It would still be wrong! I'm not going to talk about it! I don't want to force my values to you! Let me tell you this! Let me tell you this! What is the sense of living... If you just wait until the death reaches? You weakling! This is all courage! This... This is a abandon! I'm not going to sleep! I don't think that's why I'm proud of you! I don't know! I think that's the end of you what he's talking about! It's the end of theshaw life! My goodness! If not if this were to be good on you... It's true! All these tears! Desde que estávamos trancados dentro daquele prédio, todos foram dominados por esse sentimento de abandono. No entanto, nada emerge desse sentimento. Isso por si só já é um motivo para não desistir. Desistir da própria vida! Isso é apenas um insulto à sua própria existência. Vocês, tolos, ouviram falar do termo cachorro que come cachorro? Você quer dizer canibalismo? Na zoologia, o canibalismo é um fenômeno comumente observado. Muitas criaturas, em algum ponto de sua expectativa de vida, se engajam em canibalismo. Isso é o que significa viver! Se você diz que matar para o bem da vida é errado, então o que você chamaria de desistir da própria vida? Se o mundo considera errado essa justiça, então eu lutarei contra esse mundo com todas as fibras do meu ser! Desistir da vida e escolher a morte, nada mais é do que uma blasfêmia contra a vida. É uma violação da ordem natural! É uma arrogância da humanidade! Você está dizendo isso tudo para tentar justificar o que você fez? Mas... Mas parece que o Nakumaru também sentiu o mesmo. E foi por isso que eles lutaram, não foi? É, cani... Aquele cara teve a coragem de morrer no momento apropriado. Por essa razão, ele me desafiou para o nosso duelo. No entanto, como eu já disse, eu não pretendo forçar os meus valores em vocês, seus tolos. Eu traí a todos vocês. Essa é a verdade absoluta. Mas... Mesmo assim... Você não acha que seria uma alternativa melhor do que morrer de fome lentamente aqui? Oh! Essas ideias... Levaram você a cometer esse crime? Você... E... E quanto a Sala é mortal? Você fez a rolha da russa também? Espera, por que ela quer saber isso? Let's make history! Ao contrário do Nagito, eu só fiz uma vez, mas... Comparado à batalha que eu tive com o Nakumaru, isso foi uma mera brincadeira de criança. Ah tá, entendi. Ah... Sabe, depois de ouvir você falar por um tempo, eu... Estou começando a pensar que... Bem... Eu também digo isso porque você admitiu seu crime sem se defender. Espera... Gundam... Não me diz que... Você não pretendia se sacrificar por nós. Certo? Eu não posso acreditar que você faria uma pergunta tão tola. Quem você acha que eu sou? Eu sou Gundam Tanaka! O maior monstro da história! Minha amaldiçoada existência é temida por toda a humanidade. Não há como eu me sacrificar por tolos como vocês. Não em um milhão. Nem em um bilhão. Nem em dez bilhões de anos. Em nome de pandemônio! Isso é impossível! Isso é tudo? Então... Eu vou deixar isso assim. Então... Vamos nos livrar dessa conversa tola. Já é hora da diversão começar. Monokuma! Comece logo com isso! Sim! Entendido! Eu preparei uma punição especial para o Super Colegial Criador, Gundam Tanaka! Espera! Por favor, espere! Isso é... Demais! Por favor, Monokuma! Por favor, ajude o Gundam! Hã? S-S-Senhorita Sonia! Por favor, eu imploro a você! Que pitiful! Sonia! Um ato não refinado, como impedir um homem de ir para a morte. Não convém a uma nobre como você. Ah! C-C-Cantant! Hmm... É, então eu... De-Devo começar ou não? Fine. Sim, eu não me importo. No entanto... O que é isso, meus quatro devas de destruição? Você está preocupado por mim? Oh, meus quatro escutores de destruição... Isso não é como você, de todo. Mas... Não tem necessidade de se preocupar. Em este mundo, eu sou apenas um visitante temporário. Eu estava apenas visitando por um momento, e agora que meu trabalho está completo, eu devo voltar para a escuração. Isso é por isso, até o fim... Pride. Conceit. Courage. Insolence. Fearful of nothing. Daunted by nothing. Let us laugh uproariously. That is Gundam Tanaka. I shall stick with my evil until the very end. Open sesame pandemonium. I shall fill hell with true hell. Let's give it everything we've got. It's punishment time. We'll be right back. 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 Gundam... Gundam... No... Nooo... 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 Precisamos acabar com isso de uma vez por todas. Então, vamos. Não fique aí parado. Vamos levantar e andar. Siga em frente. Viva. Senão, todos que lutaram e morreram teriam morrido em vão. Nós não podemos permitir isso. Então, por quanto tempo vocês pretendem ficar aí conversando? A classe real já acabou, então já está tendo bem. Vocês podem voltar para a ilha de Everwalk. No entanto, a viagem escolar mortal prosseguirá como de costume. Por isso, certifique-se sobre isso. Espera aí. Por quanto tempo você vai continuar fazendo isso? Sério. Por quanto tempo ele vai continuar fazendo isso? Por quanto tempo isso vai continuar? Então. Agora. Tá bem. Depois dessa queda, eu me sinto muito revigorada. Vamos, eu estou com muita fome. Espera um segundo aí. Essa mudança de humor foi muito rápida. Bem, você sabe. É como o Gando e o Nakamaru falaram. Isso é o que significa viver. Certo? Ela certamente parece outra pessoa. Mas é sério. Eu estou faminta. Ei, ei. Então. Vamos voltar agora a comer algo. E depois. De estarmos cheios. Vamos dormir o quanto quisermos. Right. E então. Vamos fazer o nosso melhor novamente. Sim, Shiaki. Você tem razão. Com isso. A Class Trial chegou ao fim. E mais uma vez. Voltamos a ira de Abel Walk. O tamanho do nosso grupo diminuiu bastante. Mas apesar disso. Mesmo que fôssemos poucos. Nós fizemos o nosso melhor. Para ficarmos otimistas. E nos divertimos um pouco. Claro. Nosso otimismo era apenas superficial. Mas naquele momento. Fomos capazes de esquecer o desespero sombrio. Diante de nós. No entanto. A única coisa que me preocupava. Era ele. Ele não estava lá. Oi. Que? Ele. Desapareceu de repente da nossa vista. Oi. What the fuck? Nagito? O que que tá rolando aqui? Sim. Com certeza eu tenho sorte. Eu jamais esperava obter tantas coisas valiosas de um simples jogo de roleta russa. Graças a isso. Eu pude descobrir a identidade do nosso verdadeiro inimigo. E antes de todo mundo também. Mas é engraçado demais. Quer dizer. Ninguém poderia dizer que eu estava mentindo. Não tinha como o arquivo ter apenas a informação do Rajme. Eu acho que ele estava muito ocupado com outros assuntos. Ou talvez. Eles atingiram o seu limite. Entretanto. Eu fui salvo. As coisas ficariam complicadas se descobrissem do que você está falando. De qualquer forma. Eu não posso perdoar isso. Isso nunca será perdoado. Eu não posso deixar isso ficar assim. Seria eu quem irá acabar com tudo isso. Mesmo que isso custe a minha vida. É óbvio. Por uma questão de esperança. Eu não posso ignorar isso. Monokuma aparece! Tudo bem. O Monokuma chegou. Quem me convocou? Agora então. Obrigado por ter vindo. What the fuck? O que é isso? Ora, ora. Se não é o Nagito. O lobo solitário. Onde você está sozinho também? What's the matter? Então, como vai? Seu rosto parece bem assustador. Entendo. Então você pode dizer só de olhar. Ah, talvez você tenha descoberto algo sobre quem é o traidor. Você me conhece muito bem. É o que eu gostaria de dizer, mas... Infelizmente, eu não descobri ainda quem é. Entendo. Então você sabe, não é? Parece que ainda há coisas para o grano finale. Então? Por que você me chamou, afinal? Finalmente vai confessar o seu amor? Eu convoquei você porque... Tem algo que eu realmente preciso te perguntar. É sobre o prêmio especial da Sala Mortal. Ah, sim. E qual seria a sua pergunta? Havia informações sobre 16 pessoas no arquivo que eu recebi. Mas... Isso não é estranho? Sei o quê? Ah, o que você está achando estranho? Eu não estou entendendo. Bem... Tem um traidor da Fundação do Futuro escondido entre nós, correto? Incluindo essa pessoa. O número total de alunos seria 16, certo? Mas esse arquivo contém documentos que foram criados na Hope Speak Academy, correto? Isso mesmo! Eu reutilizei o material que o ex-diretor passou muito tempo fazendo. Se esse arquivo ainda contém informações sobre o traidor... Então... Essa pessoa também era um ex-aluno da Hope Speak Academy? Quem sabe? Uhuhuhu! Quem sabe? Ei! Será que... Isso é coisa sua? Você colocou informações falsas nesse arquivo? Você estava tentando nos impedir de descobrir a identidade do traidor colocando essas informações? Ah, o que há de errado nisso? Se é o meu trabalho aquecer as coisas? Então não há problema em fazer algo pequeno como isso, certo? Esse não é o meu ponto. Meu ponto é... Você já sabe quem é o traidor. E o que há de errado nisso? Bem... Você está esplendidamente correto quando diz... Eu sabia quem era o traidor o tempo todo! Mas mesmo que eu saiba quem é... Por que acha que eu ignorei isso de propósito? É como a monomia pode ficar sem a varinha mágica? A existência do traidor não me importa nem um pouco! Sua existência não significa nada, hã? Bem... É assim que eu me sinto? Tenho certeza que vocês se sentem um pouco diferentes. Afinal, essa pessoa é o malvado lacalho da fundação do futuro que está colocando vocês nessa coisa horrível. Hum... Isso não é completamente verdade. Eu realmente não vim aqui para lutar ou algo assim. Em vez disso... Eu vim aqui para oferecer a minha cooperação, sabe? Co-cooperação? Ei... Seu objetivo é encher todos nessa ilha de desespero, certo? É por isso que você está deixando intencionalmente o traidor fazer o que quiser, certo? Sim, sim! É isso aí, Nagito! Então, nesse caso... Talvez eu possa cooperar um pouco também. No entanto... Em troca... Eu quero saber quem é o traidor! Hum... Entendi! Interessante! Muito interessante! Não, não, não! Obviamente isso é um grande não! Quer dizer... Quero que todos em seu grupo se sintam em desespero. Isso inclui você também! Bem... Eu sabia que você diria isso. Além disso, eu... Simplesmente não seria capaz de lidar com a tristeza quando você, inevitavelmente, fosse me trair mais tarde. Assim como eu pensei, você chegou através de mim. Não importa em que situação eu esteja, meu modo de pensar nunca mudará. Para criar uma esperança absoluta, existem degraus como eu e o desespero. Uhuhuhu! Você está certo! Você é um verdadeiro crente de esperança, apesar de tudo! Devo dizer que essa crença... Me faz lembrar de uma certa pessoa por algum motivo. Hã? Fez você lembrar! Eu não sei de quem você está falando, mas... Se é uma escora como eu te lembro a outra pessoa... Ele deve ser extremamente azarado! Lish! Mas você é apenas um azarado, certo? Quer dizer, o fato de você estar envolvido em algo assim... Eu estou... Na verdade, eu... Acho que tenho muita sorte. Sei o quê? Hã? Você não sabe? Você não diria que encontrar esse tanto de desespero é uma oportunidade bastante rara? Eu não posso confiar em ninguém nessa ilha. É por isso que eu tenho que ser aquele que fará isso. Se eu puder eliminar o desespero dessa ilha... Não serei mais uma escada. E eu me tornarei... A verdadeira esperança! Eu me tornarei a existência que poderia até mesmo ser chamado... De super colegial esperança! Vocês dois são tão parecidos! Você com certeza me lembra ele! Ei! Há mais alguma coisa que eu quero te perguntar! Hã? Hã? Sim! Quem você está esperando nesta ilha? What the fuck? Parece que eu estou certo de novo! Você com certeza está esperando alguém nessa ilha! A pessoa que você está esperando... Ela já está aqui! Bem, vamos respondendo a minha pergunta! Então, nesse caso... Se essa pessoa já estiver nessa ilha... Isso não seria emocionante? O que é isso não é emocionante? Holy shit, Monokuma! E Nagito também! Tem realmente... Outra pessoa de novo? Tchau, tchau. Tchau, tchau.